Gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho das minhas loucuras Sabe aquele produto que você não resiste e acaba sempre comprando mais um? Então hoje vocês vão conhecer quais são esses meus produtos de maquiagem e fora de maquiagem O nome desse vídeo é Eu Sou a Louca do Que? A ideia desse vídeo surgiu na verdade depois de eu fazer uma compra de algodões Eu falei, gente, eu pensei que é comigo, eu sou a louca do algodão Aí depois eu fui pensando em que mais que eu sou a louca E aí surgiu a ideia de fazer esse vídeo pra vocês Então é bom que vocês vão conhecer coisas além da maquiagem que eu vou colocar pra vocês Então pro vídeo ficar dinâmico eu não vou mostrar tudo que eu tenho daquele item Eu separei alguns itens de maquiagem e da minha vida geral pra mostrar pra vocês E eu vou mostrar o meu favorito, o que eu menos gosto e o último que eu comprei Pra vocês poderem conhecer melhor Eu poderia começar aqui dizendo que eu sou a louca do batom Porque de todos os produtos da minha vida, desde que eu me entendo por gente O que eu mais tenho, o que eu sempre comprei mesmo antes de ser louca por maquiagem Sempre foi batom, mas eu acho que ele nem mais se encaixa aqui, sabe Um batom já, uma coisa orgânica na minha vida Que eu já tô tão acostumada, desde tão novinha a comprar Que batom, eu acho que é um item que nem se encaixa aqui Mas dois dos primeiros itens que eu vou mostrar pra vocês Esses sim são aqueles itens que eu até já encontrei o meu ideal Os meus favoritos, mas eu tô sempre procurando mais um Então esses são os top da louca Que são corretivo Corretivo foi o item depois do batom que me introduziu no mundo da maquiagem Então eu comecei a me maquiar usando corretivo Porque eu tenho olheiras que são de origem genética Eu não tenho vontade de fazer despigmentação, não tenho vontade de fazer nada disso Eu aprendi a conviver com elas, uso cremes, uso nada revolucionário Então eu, no meu caso, eu entendi que a maquiagem é que cobre a minha olheira Então eu sempre fui a louca do corretivo Sempre tô querendo testar mais um Sempre tô com mais um de olho E eu vou mostrar pra vocês então quais são os meus corretivos favoritos atualmente Os meus dois favoritos são esses aqui É o Efacernes de longa duração da Lancome E o Pro Longwear da MAC Que apesar de ser um dos meus favoritos Eu não uso faz muito tempo Porque vai explicar a loucura da gente Mas eu não uso faz muito tempo O corretivo que eu menos gosto É esse aqui da Bruna Tavares Foi o que eu menos gostei Pra mim, pro meu tipo de pele Pra como é a minha área dos olhos Já acima dos 30 Ele não funcionou muito legal pra mim Tem até uma resenha de vídeo dele aqui no canal Ele craquela Eu não me acertei diluindo ele Então assim, ele é muito seco Definitivamente não deu certo pra mim Apesar dele tá bem usadinho Se vocês forem reparar Ele tá bem usadinho Tá quase na metade Porque foi isso Eu fui fazendo teste, teste, teste Porque todo mundo gostava tanto dele Que eu fui tentando fazer vários testes Pra ver se o problema era comigo E é um problema da fórmula com a minha pele Então eu não gostei E o último que eu comprei Foi esse aqui Retouch and Erase Da Milani Aqui em Brasília tem uma loja No Brasília Shopping Que vende algumas coisas da Milani E eu acabei experimentando Não precisava Acabei comprando Ele é um corretivo de alta cobertura Ele cobre bastante Mas eu ainda tô me adaptando com ele Tem umas duas semanas que eu comprei Ainda tô me adaptando a fórmula Agora que parece que eu peguei o jeito da aplicação Que tem que ser com os dedos Mas ele tem uma cobertura boa Mas ele tende a craquelar Então ainda tô trabalhando com eles No Mais Usado Vocês devem me ouvir falar melhor desse corretivo Depois do corretivo Eu sou a louca do quê? Eu sou a louca E quem acompanha o blog Deve saber A louca da máscara de cílio A louca do rímel Depois do corretivo O que que acontece? Quem usa Tem muita olheira Usa muito corretivo Fica com o olho pequenininho Aí onde é que entra o rímel Pra levantar o olhar Então eu sou uma pessoa que não vive sem rímel Quando eu fiz o curso de maquiagem O primeiro traço que a minha professora A Roberta Andrade citou de mim foi A Cláudia é uma pessoa que não vive sem rímel Realmente eu não vivo sem rímel Se eu não tiver tempo de me maquiar nada Eu passo corretivo E um pouquinho de rímel Que rímel é vida Cílio grande é vida Não tenho jeito Nem gosto muito de cílio postiço Já tentei fazer extensão de cílio Não funcionou muito comigo Por causa do remedinho que a gente usa Pra lubrificar a lente Que acaba tirando as extensões Então o meu negócio é rímel mesmo Eu gosto daquele ritual De todo dia testar Passar não sei quantas camadas De máscara de cílio, de rímel Então assim É uma coisa que eu gosto Eu gosto desse ritual De descobrir rímel novo E ficar lá Aumentando os meus cílios Meus cílios são retos E ralinhos Fininhos Eles são fininhos, retos Bem quase invisíveis Então por isso Essa minha nóia Também com máscara de cílios e com cílios E vamos lá Os meus preferidos são Esses dois aqui atualmente Que é o Messier Big Da Lancome Que é o lançamento mais recente Da Lancome E o Velvet Noir Do Marc Jacobs Que eu amo O Messier Big Ele tem uma escovinha Daquelas naturais Que não é nem grande Nem pequena Nem gorda demais Com cerdinhas Que parecem um ouricinho Mas aquelas cerdas Naturais Que não são de plástico O Marc Jacobs Lembra muito o formato Da Better Than Sex Da Too Faced Só que o que acontece Ele Na verdade Ele é mais preto Que o Better Than Sex Então por isso Que eu gosto muito dele Gosto do Better Than Sex Vale testar Até porque aqui no Brasil A diferença é um pouco maior Esse aqui Pequenininho Eu troquei no programa De pontos da Sephora Então por isso Que o meu é pequenininho E o que eu não gostei Foi esse aqui Big Shop Colossal Encomendei pra uma amiga Que viajou pros Estados Unidos Ano passado E gente Em mim não deu certo A Linda Kramer Que é uma blogueira daqui Ela tentou dar uma dica De você tirar O excesso Da escovinha Aqui assim Na boca da embalagem Mas não deu certo Não fez grandes efeitos E aí a amiga Por sinal Viajou E amou Vai pra ela Essa máscara de cílios Porque pra mim Realmente não funcionou E a última máscara de cílios Que eu comprei Foi a Messier Big Mas no tamanho tradicional Então quando essa minha Pequenininha acabar Eu vou usar a versão maior De tamanho regular Em terceiro lugar Eu também sou a louca do Protetor labial Porque Primeiro Moro num lugar extremamente seco Então os lábios Tendem a ficar secos Tenho rinite e sinusite Que problemas de respiração Também ajudam os lábios A ficarem ressecados E eu tenho uma mania péssima Que é de ficar Mordendo e tirando As pelinhas do lado E há alguns anos Eu descobri que esse hábito É tão ruim Tão ruim Tão ruim Que ele pode até levar A desenvolver câncer de boca Então eu fiquei paranoica Tenho vários espalhados Na bolsa Em tudo quanto é lugar Eu tenho protetor labial Então eu vou mostrar pra vocês O meu Os meus favoritos Um acabou Se vocês virem Os vídeos de terminados Do mês passado Vocês vão ver Que o meu favorito É o da Clarham Que acabou Não tem no Brasil Disponível Então Eu não comprei outro O meu segundo favorito Também não tem aqui Do Brasil Mas quem for lá pra fora E tiver maquiagem Da Neutrodina É fácil de achar Que é esse aqui Da Neutrodina Esse tá até fechadinho Que é um backup Que eu tenho Eu tenho um aberto Mas tá com meu marido Só ele sabe Onde é que tá E ele é barato E maravilhoso Super hidrata Muito, muito bom E isso aqui Foi uma descoberta Do meu marido Uma viagem Que ele fez a trabalho Ficou com os lábios Ressecados Acabou comprando Eu amei E aí uma outra vez Que eu tenho em viajou Já pedi pra trazer Logo dois para eu ter aqui Então assim Quando a coisa tá braba E nada adianta É esse da Neutrodina Aqui ó Que é o que adianta E lá fora custa barato Pena que não tem No Brasil O que eu menos gostei Eu já não tenho aqui mais Que é aquele Baby Lips Da Maybelline Aquilo ali pra mim Não adiantou nada Aquilo é só um glossinho Não hidratou Não fez nada por mim Por muita gente faz Mas pro meu nível De secura de boca Não adiantou E os mais recentes Foram Esses dois da Clinique Aqui da linha Pep Start Esse aqui É uma máscara Pra você usar à noite Nos lábios Antes de dormir Ele chama Pot Restoring Night Mask Então é uma máscara noturna Pra você usar nos lábios Eu senti Que tinha muito Que ela podia ser Muito parecida Com a da Clarins Então por isso Eu comprei E realmente Ela é muito parecida Em textura Com o protetor labial Da Clarins Então tô adorando E tem aqui no Brasil Pra vender Esse Então é o Pep Start A máscara noturna Da Clinique E o Pep Start É um baúzinho com cor Esse aqui na cor Tangerine Se não me engano E sim Esse aqui É na cor Tangerine E tem assim Não tem muita cor não Sabe? Fica um leve Esse leve tonzinho Aqui de laranja De coralzinho Muito leve Tipo como se fosse Um glózinho Com uma leve cor E hidrata pra caramba Dos lábios Mas dos dois O meu favorito É esse aqui Esse aqui É maravilhoso Essa máscara é maravilhosa Em seguida Eu sou a louca Do quê? Dos esmaltes As minhas marcas Favoritas São Vult E Granado Da Vult Meus esmaltes Favoritos São esses dois aqui O Jaqueta Jeans E o Bem Casado Que eu amo Pra usar nos pés E o Jaqueta Jeans Ele tem um efeito Super lindo Diferente É bem Parece que você tá usando Um pedacinho de Jaqueta Jeans No dedo Então Amo Da Granado Os meus dois favoritos São esses dois aqui O Dorothy E o Charlotte Esse Charlotte Aqui é maravilhoso Um Gremish Que eles chamam Uma mistura de cinza Com bege Maravilhosa O que eu não gostei Foi essa linha aqui Da Alphapar Parfumim Sei lá Não dura Não gostei Dos esmaltes Da Alphaparf E o último esmalte Que eu comprei É Foi esse Top Coaching Gel Aqui Da Vult Pra ver se ele Ajuda a aumentar A durabilidade Do esmalte E já usei Uma semana só E gostei bastante E aí Quer mais Que eu sou a louca Quem deu origem A esse vídeo Sou a louca Dos algodões Que eu uso lente Gente Então assim Não é qualquer algodão Que eu posso usar Pra remover a maquiagem Que pode Gruda Gruda nos cílios Eu sou alérgica Então É um saco Depois que eu conheci Os algodões orientais Há muito tempo Minha vida mudou Mudou mesmo Porque eu não achei Que uma coisa Tão boba Pudesse fazer Uma diferença Tão grande No dia a dia Da gente Então assim Sorte de quem Mora em São Paulo E tem aquela loja Daizo Que pode comprar Os algodões Orientais Lá Bem baratinhos Não é o meu caso Então eu vou Mostrar pra vocês Os meus favoritos Meus favoritos São esses aqui Da Lily Bell Eles são vendidos Na Sasa Vou deixar o endereço Aqui embaixo Sasa.com Então quando eles fazem Uma promoção De frete Frete grátis Alguma coisa assim Eu peço logo Um estocão Ele é assim Ele tem esse lado Rosinha E esse lado Branquinho E entre as almofadinhas Aqui Ele tem uma camada Fininha de plástico Então quer dizer Você pode usar Tranquilamente Os dois lados Por exemplo Ah eu quero usar Um lado protônico Outro lado Pra tirar maquiagem Que os produtos Não se misturam E fazem ser capaz Fora isso gente Algodão oriental Parece pequenas nuvenzinhas Que você tá passando No rosto Eles não arranham Eles não desfiam Assim É coisa maravilhosa Da vida Experimentem Mercado livre Sei lá Em algum lugar Se você tiver A oportunidade Quem mora em São Paulo Vai na Daiso Compra um algodão oriental Pra vocês verem Qual é a diferença E assim Quem usa muito rímel Como eu Que precisa passar o algodão Várias vezes Pra tirar maquiagem Por isso que pra mim Faz tanta diferença Pode parecer uma bobeira Pode parecer uma futilidade Mas pra uma pessoa Que usa leite de contato Tem olhos sensíveis Tem pele sensível E usa muitas camadas De produto Faz muita diferença Sim É a diferença De não acordar Com o olho inchado E irritado No dia seguinte Então Nem sempre é bobeira Especialmente Pra quem tem Pele sensível O algodão Que eu menos gosto É aquele algodão Da Kramer Ou similares Tô citando da Kramer Que foi a marca Que me veio à cabeça Que eles apesar De terem aquele relevinho Eles desfiam muito fácil Então algodão Pra mim que desfia fácil De jeito nenhum E A minha última compra Foram esses algodões Aqui da The Body Shop Que estavam na promoção Esse pacote aqui Tava 19 reais Com 50 algodões Eles são bem grandões Eu ainda não abri Eu ainda tô com Alguns algodões Orientais em uso Então quando eu usar No mais usados Eles certamente vão aparecer E eu vou dar A minha opinião Sobre eles E também sou Mais Fui mais A louca Do perfume Isso é uma coisa Que vem de família Gente Meu avô era Enlouquecido Por perfume Então eu acho Que eu herdei Isso dele O meu perfume Favorito É o Untitled Vocês já viram aqui Do Maison Martin Margiela Maravilhoso Fresquinho Maravilhoso Ele é o meu favorito O perfume Que eu tenho Que eu menos gostei Aliás se alguém quiser Estiver disponível Ele tá aqui Praticamente intacto Eu só usei ele Uma vez É o Ruby Woo Que foi daquela linha Shade Essence Da MAC Ele tem um cheiro Ele tem um cheiro Muito doce Muito forte Para mim Então assim Não faz o meu estilo De perfume Eu peguei ele Numa promoção Da MAC Assim Na empolgação Não é que me arrependo Não vou usar Então se alguém Estiver Interessado Estou Desapegando dele Num preço Bem baratinho Me procura aqui Nos comentários Os últimos Os últimos que eu comprei Foi O Cancel World Que é Maravilhoso É um floral fresco E ao mesmo tempo Marcante Muito, muito bom E essa embalagem Coisa maravilhosa E essa miniatura Do Mongerlan Que é um perfume Até bem adocicado Bem marcante Que eu tirei Naquele programa De pontos Doce Fora Então assim Me empolguei Experimentei ele Na loja Gostei Achei ele marcante Meu marido gostou E aí eu tinha os pontos Acabei trocando por ele E na vida Na vida em casa Por exemplo Eu sou a louca do copo Não posso ver um copo Sempre me apaixono Por copos diferentes Então não vou nem mostrar Copo aqui Mas na vida real Como dona de casa O meu item favorito É copo Gente Nós temos copo Que nem gente louca Aqui em casa Fora isso Eu também sou A louca Das caveiras mexicanas Eu só vou mostrar Pra vocês A minha favorita Que é essa aqui Que eu trouxe Quando eu estive No Texas Lá na cidade Que eu estive San Antonio Eles tem muita Influência mexicana E eu fiquei enlouquecida Dependência de mim Eu trazia Várias dessas De várias cores Sou enlouquecida Acho lindo Caveira mexicana Acho lindo Essa vibe dela As carinhas Que elas tem Diferentes E assim Quem já foi no México Sabe que tem Cada uma mais linda Que a outra Então assim Se deixar Eu tenho caneca De caveira Eu tenho Porta joia de caveira Eu tenho Pingente da Life De caveira Então aliás A última compra Que eu fiz Foi um pingentinho Da Life Que ainda não chegou Que eu pedi pela internet Que é de caveira Baseado naquele filme Viva Que eu quero Preciso ver Da Disney Da Pixar Então foi o último produto De caveirinha Que eu comprei E a minha favorita É essa aqui Minha penúltima loucura Que vocês vão conhecer É Eu sou a louca Das taxas Eu amo Tudo de taxa Gente Se deixar Meu marido fala Eu sou Não sei Em alguma vida Eu fui Carrasco Alguma coisa Porque como eu gosto De taxa Na vida Meu produto de taxa Mais antigo Vou mostrar Mesmo que é pra vocês Verem que dura É essa rasteira De taxas Aqui Da Corelo Eu comprei Quando cheguei Em Brasil Então quer dizer Tem uns nove anos Essa rasteira De taxa O que eu mais gosto Que é o meu xodó É essa bolsa Da Schultz Que eu comprei Alguns meses atrás Com taxinhas Em triângulo Eu tenho ela E tenho o cinto igual Então nem Não usei Mas Amo Essa bolsa E a última Último produto de taxa Que eu comprei Foi essa bolsa Aqui Na Santa Lola Na liquidação Então eu comprei Essa bolsa aqui Ela apesar de Parece pequenininha Ela cabe bastante coisa Então como vocês veem Eu sou a louca da taxa Tenho uma bolsa nude Tenho uma bolsa E gente Por aí vai Tem bolsas grandes De taxa também Então sou a louca Da taxa Também E uma outra coisa Que quem acompanha Meus vídeos Já deve saber Que eu sou a louca Das bijus Eu não vou nem mostrar Bijus aqui pra vocês A minha favorita ou não Porque eu não consegui decidir Mas é um propósito Que eu tenho Para esse ano De Parar de comprar Bijuterias Eu comprei Agora eu falei pra vocês Que eu comprei O pingente de caveirinha E eu pretendo Que seja O último item Pelo menos Desse semestre Sabe Forever 21 Todo mundo Todo mundo vai Circular e procurar As roupas Não Eu nem vejo roupa Praticamente na Forever 21 Só se eu estiver procurando Alguma coisa Eu paro ali No negócio de bijuteria E fico Fico Mas eu também Mas eu também Já aprendi Que as bijus Da Forever Não duram muito Então É uma coisa Que eu também Estou desapegando É passar na Forever Mas eu fico Enlouquecida Eu sigo Várias meninas Várias revendedoras De bijus No Instagram E fico Enlouquecida Os meus itens Favoritos Mais queridos São Esses anéis Aqui da Pandora Esses dois aqui Que eles Eu uso Sempre Então eles Se vocês repararem Eu estou sempre com eles São os meus mais queridos Que não saem do meu dedo Nunca O último item Que eu comprei Foi Esse pingente De caveirinha Que ainda não chegou Então Foi o último item Que eu comprei E eu espero Parar De comprar Biju Nesse semestre Pelo menos Que dirá Nesse ano Porque eu realmente Não preciso mais Então no vídeo de hoje Vocês puderam conhecer Um pouco mais Das minhas loucuras De maquiagem Fora dela Se você gostou Desse vídeo Não deixa de clicar Em like Para ajudar a divulgar O vídeo E o novo canal Que apesar de eu ser antiga O canal É recente Tem menos de um ano Acompanhem também O meu blog Onde eu tenho Mais dois posts Na semana Além dos vídeos Que vão ao ar Todas as quartas-feiras E não deixem de acompanhar As minhas redes sociais Que eu estou mostrando Novidades em primeira mão Antes deles irem Para o blog E virem para cá No Youtube Recebidos Coisas que eu vejo Por aí Os endereços Estão aqui No box de descrição E aqui na capa Do Youtube Um beijo E até o vídeo Da semana que vem E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti